Oi amores, depois de muitos vídeos eu voltei, tá? Eu voltei para trazer esse vídeo da postiça realista Esse passo a passo de como eu faço minha postiça realista Assista o vídeo até o final para você ver o tipo de postiça que eu estou usando, tá? Mas logo adiantando, é uma postiça transparente Agora com a ajuda desse motorzinho a gente vai dar arranhadura A gente vai tirar toda a oleosidade No caso, toda essa parte lisa da postiça A gente tem que deixar ela áspera Para que o nosso esmalte em gel O gel venha fixar nela, tá bom? A gente vai usar também o auxílio de uma lixa manual Que eu até acho melhor, eu prefiro A gente vai fazer o lixamento, a gente vai limpar, né? Limpar todo esse pózinho Porque se esse pózinho entrar em contato com o nosso Prime e o Top Putz A gente tem que limpar, porque se ele contamina o nosso Prime e o Top Putz E a gente passar e levar diretamente no potinho, tá bom? Eu vou usar esse esmalte gelo E logo após fazer a minha marcação, eu vou esfumar esse esmalte lá em cima Eu vou esfumar com a ajuda dessa esponjinha, tá? Junto com essa pinça de curvatura A gente vai esfumar, leva na cabine, tá bom? Volta, dá uma segunda mão E está pronto Agora eu vou usar esse gel X e D E esse glitter pra gente estar fixando o glitter Vou passar uma camada Uma camada do gel somente aonde vai ser encapsulada, tá? Somente aonde vai levar o glitter Depois, fazer esse processo A gente vai levar na cabine Pra poder fixar a nossa arte encapsulada, meninas Meninas, né? Então, feito todo esse processo A gente vai esperar secar Levo na cabine Primeira camada Eu deixo 30 segundos Depois deixo 60 Porque eu tô achando que minha cabine tá um pouco com defeito, tá bom? Pronto, meninas Quando vocês verem Que já terminou a nossa arte encapsulada A gente vai o que? Levar pra cabine Levou da cabine, tirou Pega assim no glitter pra ver se tá fixado E a gente vai para o próximo passo E o próximo passo E o último é a gente finalizar com o top coat, tá? O top coat pode ser da sua preferência Eu tô usando esse pretinho do poder, né? A gente vai passar em toda a arte E levar pra cabine por 60 Minutinhos pra poder tá curando Curando o top coat Essa é a costiça, tá? Que eu usei Ela não tem essa marca aí Ela é baratinha A gente encontra em qualquer lugar A gente vai usar essa broca Pra tá fazendo Dando acentuada Na nossa curvatura da costiça, tá? A gente vai botar O motorzinho deitado No caso, em pé E acentuar essa curvatura Aí vocês podem ver Ó, que ela curvou Tá bom? Pronto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Me segue lá no Instagram Tá bom? E é esse o vídeo Beijos E até o próximo vídeo, tá? Tchau 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 Tchau